Bom, durante toda a madrugada, policiais fizeram blitz no entorno das favelas da Rocinha e do Vidigal, no Rio de Janeiro. O trabalho da polícia nos acessos à Rocinha, mesmo à noite, segue a mesma estratégia. Quem entra e quem sai, a pé ou de carro, é revistado. A rotina se estendeu a ruas próximas à comunidade e também ao vizinho morro do Vidigal. Numa abordagem feita já de madrugada pelos homens do batalhão de choque, este homem foi preso. Sem documentos, se apresentou como Alexander de Freitas Valverde. Ele descia a estrada da Gávea dirigindo este táxi roubado, mas alegou que pegou o carro emprestado como conhecido. Mais cedo, também aqui na estrada da Gávea, a polícia civil recebeu uma denúncia e encontrou uma mochila abandonada. Nela havia uma granada, um carregador para rádio e transmissor, uma boia de sinalização das forças armadas e fogos. Enquanto as forças de ocupação se preparam para entrar, o cerco nos acessos tenta impedir que bandidos consigam fugir da rocinha. Fechar o cerco, verificar toda a pessoa que passar, todo o carro, para ver se está devendo à justiça para ser pagado pelos crimes que devem.